Olá, eu sou Cláudia de Nóbrega e encontro, nesse momento, te trazendo um convite para você contemplar. A contemplação é um instrumento de mergulho para o nosso centro. É um instrumento que nos convida a darmos passos, é um instrumento que nos convida ao desvelar de realidades internas. Tudo que existe, absolutamente tudo que existe, está disponível para que nós, humanos, possamos contemplar as mais variadas formas e expressões da criação. Para que possamos empreender a nossa jornada, mergulhando nesse desconhecido extraordinário que é o universo. Já bastante visto, mas não compreendido, aqui dentro, por cada um de nós. Essa vastidão incomensurável de luz, de amor e de expressão. Esta vastidão extraordinária de beleza. A contemplação nos leva para um estado interno de quietude e de alinhamento com o propósito divino. A contemplação nos convida a aquietar todos os sentidos externos. E empreender uma jornada dentro do silêncio de onde tudo brota, que cria tudo e que põe tudo em movimento. Esse silêncio do aquietamento é um passo por demais importante em nossas vidas. Então a contemplação nos leva a compreensões profundas sobre as leis cósmicas e sobre as leis humanas e sobre o nosso lugar enquanto humanidade. A contemplação nos convida para lugares extraordinários dentro de nós. Nos convida a darmos passos seguros na compreensão da divindade que somos. A contemplação nos leva para o entendimento profundo da nossa natureza divina, do ser divino que somos. Então o convite nesse momento é para que você possa contemplar você dentro da vastidão do universo. Você dentro da vastidão da sua vida. Você imerso neste manancial de amor, na exuberância do amor. Você, na presença de tudo que é. E você começa a compreender a divindade que você é. Você começa a compreender a cocriação, que é sua ancoragem em níveis mais profundos da realidade divina. Porque você começa a compreender a divindade que você é. Porque você começa a saber sobre você. E se você sabe sobre você, você sabe sobre o mundo. Você sabe sobre o universo. Você mergulha nas leis cósmicas e você dança a dança da vida. A dança da beleza. A dança da harmonia. Contemple. Contemple tudo que você vê e que está ao seu alcance. Contemple cada movimento, cada expressão, cada respirar, cada pensamento. Contemplação nos leva para o estado de graça. Então, mova-se para este novo lugar dentro de você. Mova-se com soberania, com segurança. E os movimentos externos vão progressivamente se organizando. E os movimentos internos são percebidos como um imenso oceano de luz e amor. Como a totalidade daquilo que é. A expressão da exuberância do ser. Em algum momento, nós tocamos a humanidade que somos. E poderemos nos mover como seres humanos. Como a compreensão da totalidade da humanidade. É um convite. Contemplação. É um estado de graça. É um estado de felicidade plena. É um estado de iluminação interna. Você tem consciência de quem você é. Você tem consciência da beleza de tudo que existe. Você deixa de ser um ser ciente para ser um ser onisciente. E a sabedoria divina que flui belamente e abundantemente em todas as partículas criadas. Começa a ser decodificado por você. A contemplação é uma das expressões da meditação. Contemple tudo que existe. Diga sim a você. Diga sim a beleza do que se apresenta. Diga sim a maestria de tudo que há. É uma bela, poderosa e gratificante jornada. Você imerso na totalidade. E se apropriando da sua cocriação de forma consciente. Neste lugar. A gratidão. Pelo encantamento de tudo. Por toda a beleza que existe nos universos criados. Te completa. Eu te desejo uma boa e bela jornada. Eu anseio que em algum momento você contemple a beleza do ser que você é. A beleza da criação. A beleza de tudo que existe. Eu te desejo bênçãos. Que assim seja. Oπα-IN CAR. Colabora. Seja. Consegue. Empruksão. Boa. Estou-te. Estou-te. Eles estão. A CIDADE NO BRASIL